O Madalena Eu vi muitas entrevistas dela, vi os discos dela, vi os shows que tem gravados, a produção me entupiu de material E tive um preparador vocal, que é o Felipe Habib E ele mexeu muito nisso, porque eu sou nordestina Mentira! É, e eu sou franco-baiana, mas enfim, aí tem um sotaque, né? Mas não só isso, a maneira de eu colocar, eu sou soprano, a Elisa era contra alta Então teve todo um trabalho com o Felipe Habib E algumas cenas, mesmo não sendo assim, biográfico, cronológico, documental Algumas cenas a gente escolheu fazer tal e qual Quer dizer, tipo... O Poporri com Jair Tipo o Poporri com Jair, o Arrastão Fora isso, era o que Denis dizia Vamos entender, tentar entender essa mulher, a alma dessa mulher Se é que alguém entende de essência Mas toda vez que eu via com um pouquinho de imitação Que eu sou péssima editadora, ele dizia Tá falso, eu quero você, eu quero a sua verdade Bom, foi engraçado porque eu fui ver o espetáculo no sábado Eu não tinha visto, era uma das últimas semanas Eu fui ver o espetáculo no sábado, adorei o espetáculo Eu fiquei muito emocionado no espetáculo Eu sou fã de Elisa, eu tenho todos os dias de Elisa E nunca imaginei o que ia fazer Aí na segunda-feira eu toco o telefone, era o Denis Eu, Denis, pô, tô pra falar com você, o espetáculo é ótimo, maravilhoso, sei o quê E eu disse, pois é, tem uma proposta decente, quer fazer? Eu engasguei, por quê? Porque eu tava planejando ficar três meses fora do Brasil Agora quando acabasse uma alhação eu ia estudar E eu disse, porra, não sei o que eu vou falar Mas não dá pra recusar o convite do Denis, não dá pra recusar o sucesso É complicado fazer uma substituição, muito complicado mesmo O Felipe tava muito bem no espetáculo Eu tenho uma responsabilidade muito grande Porque realmente ele tava completamente trozado Mas esse é ele que é muito generoso, né? O Denis é muito generoso E isso fez com que eu entrasse Lógico que ainda falta muito na minha exigência E por enquanto eu vou enganando Mas fui muito bem recebido E tô muito orgulhoso de fazer parte desse espetáculo E fazer parte aqui em São Paulo, que eu acho que é um lugar muito especial pra mim Vem aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Mas aprendendo a jogar Eu queria muito que não fosse apenas um musical que as pessoas saíssem cantando Eu queria que tivessem cenas de atores Que tivesse dramaturgia na peça E como conciliar isso com toda essa palavra verdade Que é diferente de fazer cenas com diálogo online É um microfone É um retorno aqui atrás É a banda com 20 pessoas ali atrás São os aranjos É a luz, é o canhão, é não sei o quê É muita coisa pra conciliar Pra que isso fique desapercebido pelo público E ao mesmo tempo fique de boa qualidade Uma qualidade profissional E eu acho que a gente conseguiu mesmo com esse espetáculo Eu falo desse espetáculo com maior orgulho Assim como raramente eu falaria com um trabalho meu Inclusive em televisão Pra mim é um filho Eu venho todo dia ver esse espetáculo O elenco fica assim O deles está indo e tal O deles está indo Porque eu gosto de um espetáculo Eu ainda emociono Eu sou amigo de todo mundo Eu sou apaixonado pelas pessoas E eu acho que isso passa pelo palco também Isso passa Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar Então logicamente que o estilo que eu quis trazer pro Elisa É um estilo diferente do que nós chamamos de musical theater Do teatro musical americano Mas logicamente que tudo isso ajuda Toda essa bagagem que a gente tem lá fora me ajudou muito Eu acredito muito na interpretação Então eu acho que o artista Se ele estivesse mexendo, movendo o corpo Ele está interpretando Então eu não acredito num bailarinho que dança Eu acredito num bailarinho que interpreta E num ator que dança ele interpreta também Então nós chegamos a essa conclusão Viajando no imaginário do Elis Que era o meu imaginário junto com o dele Portando todos juntos Da baila, das pessoas que estavam no momento E atores que estavam muito afim de dançar Que estavam muito afim de Que acreditaram nessa loucura toda que eu quis fazer De se jogar, de se quebrar De cadeira, mariquim Então isso foi um processo Durante o processo de conhecer o elenco também Lógico que vieram muitas ideias A minha orientação pelos arranjos É a base da realidade Do que é lindo Que não dá pra Não dá pra querer mexer em certas coisas que são maravilhosas Por exemplo, a voz de Márcio É uma coisa que eu gosto sempre de lembrar Ela tem a estrutura igual Então a ideia que o piano seja igual Do Tom ou do César O baixo do Luizão Mas eu botei um flu Botei um trompete com surdina Botei um violino Botei uma emoção Que não tem Aí vem a minha liberdade também Que tem tudo a ver com o que a Layla falou também Respeitar o que é Mas trazer um pouco da emoção que a gente tem Pra dar verdade nisso Então acho que esse espetáculo é rechado de verdade Em todas as possibilidades Ou em todas as possibilidades Para cada um Porque eu acho que o senhor Vai com ela 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 A CIDADE NO BRASIL